A notícia boa de hoje, a notícia importante, é que os estudos realizados com a vacina da Johnson & Johnson, laboratório Johnson, tem eficácia de 66% contra casos graves e moderados do coronavírus. E o principal, a gente está acompanhando esse processo das vacinas todas, os estudos, as pesquisas, né? A Carla Bigato lançou um termo que é maravilhoso, viramos do dia para a noite sommelier de vacina. Quanto por cento é eficaz? Qual é a fórmula? Como que é? Quem fabrique? Os insumos de onde vem? Muito bem. Você já tem a sua preferida? Já tem a sua preferida, é. Você quer harmonizar com o quê? Com carne? Com peixe? Uma coisa maluca. Mas enfim, o que a gente quer é vacina e mais vacina. E essa em especial tem um detalhe que é muito importante nessa corrida mundial, nesse desespero que o mundo todo está atrás das doses, que é a seguinte. Diferente da Pfizer, diferente da Moderna, que estão sendo distribuídas aqui nos Estados Unidos, diferente da vacina de Oxford, AstraZeneca e da vacina Sinovac, do Butantan, as duas estão sendo distribuídas no Brasil, todas essas precisam de duas doses. Essa vacina da Johnson & Johnson, do laboratório Johnson, precisa de uma dose. Você fala, Barão, mas o que tem a ver isso? O que tem a ver, rapaz, na velocidade? Com uma dose só, você já está imunizado. Não precisa de duas doses. Não precisa ter uma volta até o hospital, até a clínica, até o poço de saúde. Você tem uma agilidade no processo de distribuição, uma agilidade no processo de vacinação, em geral, da população. Então, é um anúncio muito aguardado pelos cientistas, muito esperado pelo mundo, porque é a primeira vacina que tem uma dose só. Não precisa de duas doses para fazer efeito. Os resultados dos testes clínicos foram apresentados hoje, e a expectativa é que, na semana que vem, já peçam aqui nos Estados Unidos justamente a autorização. E no Brasil? No Brasil, a gente está aguardando a palavra oficial da Johnson & Johnson, da Johnson. Por quê? Porque o Brasil também faz parte dos testes que estão sendo realizados. Então, ninguém sabe se o Brasil vai fechar o acordo, e seria muito importante para o Brasil fechar acordo com a Johnson & Johnson, ou simplesmente não vai fechar nenhum acordo e aí vai ficar correndo atrás de novo. Importante essa vacina, é uma dose só, é mais rápida a distribuição, é mais rápida a população tomar. Outra vacina concluiu os testes clínicos, a nova Vax, com eficácia de 89%. Você fala assim, pô, Barão, então eu vou tomar a nova Vax, não vou tomar da Johnson & Johnson, que é 66%? Calma, rapaziada. O importante é ter vacina. E tem um detalhe fundamental nessa pesquisa que está sendo divulgada hoje pelo laboratório da Johnson & Johnson, laboratório Johnson, né, que é a seguinte, a vacina, ela é eficaz no que a gente chama de global, né, para quando mais pessoas tomam, a variante que já é conhecida. Ela é 72% eficaz da doença para todo mundo. E 66%, se você comparar com o vírus da África do Sul, que é uma cepa diferente, com uma transmissão maior. Então, cai um pouco a eficácia para quem tem lá o vírus da África do Sul. Mas o vírus normal, a eficácia sobe. Resumindo, é um número importante, é uma vacina que pode virar essa história, principalmente da agilidade das doses, né, porque está todo mundo precisando. Aqui em Nova Iorque, anteontem, acabaram as doses, não tinha mais lugar para tomar vacina. Então, é importante esse anúncio da Johnson & Johnson especial, claro, da Novavax também, com essa eficácia que chama atenção. Quanto mais vacina, melhor. É o momento que o mundo está aguardando para virar essa página da pandemia. E é fundamental, fundamental, que o governo brasileiro, os estados brasileiros, enfim, quem está correndo atrás da vacina, não perca tempo. A vacina da Johnson & Johnson é uma vacina muito aguardada aqui nos Estados Unidos, exatamente por esse motivo, por ser apenas uma dose. Isso é muito rápido, é muito melhor tomar uma dose do que tomar duas. As pessoas esquecem de ir, falam, não vou mais. Tinha pesquisador falando assim, vamos dar uma dose só, já que não tem duas doses. Enfim, pode ser uma virada mais rápida na pandemia. Claro que não é tão simples a produção, mas se você produz uma dose e não duas, você já está cortando pela metade a produção de qualquer lugar. Enfim, Carla, tomara que a gente consiga rapidamente também ter aprovação, aqui nos Estados Unidos, quem sabe no Brasil também, mas é importante que o governo compre, compre. A gente está na linha com o doutor Álvaro para explicar um pouco mais para a gente, logo na abertura aqui do Band News Station, doutor Álvaro, o que representa esse anúncio de hoje da Johnson & Johnson, e principalmente, já que todo mundo agora virou especialista em vacina, a diferença de eficácia para a cepa tradicional, para a variante inicial do coronavírus, na comparação com a eficácia que é menor com essa variante da África do Sul. Doutor Álvaro, bom dia para o senhor. Bom dia, Varam, bom dia, Carla, tudo bem? Beleza. Tudo jóia? Tudo jóia. Na verdade, de manhã a gente se surpreendeu com a divulgação da Johnson, do estudo de fase 3. Esse estudo aconteceu em vários países do mundo, em três continentes, com N muito grandes voluntários, vale a pena destacar esse detalhe, mais de 40 mil pessoas participando, e são resultados preliminares divulgados pela Johnson. A gente fica bastante satisfeito com a taxa de eficácia com relação a formas graves, foi superior a 80%, também essa avaliação com relação à eficácia das variantes, isso também é um... Todos os estudos de vacina têm desenhado nas suas publicações aí, mostrado qual é essa eficácia para essas variantes, então também a gente, claro, tem que ver o estudo publicado melhor, isso é só uma versão que foi divulgada hoje pela Johnson, precisa de ter mais dados, mas vamos pensar, é uma vacina de dose única, é uma vacina que tem um formato de conservação mais favorável, não precisa de armazenamento extremo de temperatura, também uma vacina testada com uma proporção muito grande na população acima de 60 anos, então são alguns fatos que falam a favor aí dessa vacina, na possibilidade de a gente ter ela como uma tecnologia a mais, além das outras que a gente já tem, porque realmente é uma vacina de adenovírus, com a mesma tecnologia com a vacina de Oxford, mas com esse regime de dose única, que é bastante interessante, na verdade. Doutor, o senhor acompanha esses testes sendo feitos aqui no Brasil, dessa vacina da Johnson & Johnson, aqui no Brasil, quais são as pessoas que participam desses testes agora, idosos também? Olha, esse estudo da Johnson, ele incluiu na população voluntária, na fase 3, pessoas acima de 18 anos de idade, mas também incluiu uma população acima de 60 anos com comorbidades, isso é muito interessante, porque você avalia um grupo de pessoas mais vulneráveis de evolução para a forma grave, incluiu uma população, até do ponto de vista dessas doenças de base, maior do que nos outros estudos. Então, isso é bem interessante na análise, aí seria muito interessante depois, isso vai acontecer provavelmente daqui a alguns dias, as publicações específicas das respostas imunológicas nesses subgrupos, pois teve diferença nos idosos, nas populações outras, porque essa informação para a gente é muito importante, entender resposta imunológica em populações mais vulneráveis, de idade mais avançada, então, esses dados provavelmente a Johnson vai ter para poder mostrar para a gente, mas hoje o que foi divulgado já é bastante animador do ponto de vista de diminuição de forma grave da doença, e gente, é isso que a gente precisa nesse momento, vacinas que tem essa tecnologia, diminuir internação, pacientes graves, sobrecarregar o serviço de saúde, então, a população tem que se ater muito a esse dado, da eficácia relacionada a formas graves da doença. Doutor, a gente está acompanhando essa corrida, e essa diferença da vacina da Johnson & Johnson ser uma dose só, talvez as pessoas não tenham essa dimensão, o que representa ser uma dose e não duas, como todas que estão sendo dadas até esse momento? Olha, Barão, se a gente ver toda a nossa discussão na última semana, de quando vai ter a segunda dose da Coronavac, se vai ter dose para todo mundo, quando vai ter a segunda dose, intervalo da primeira para a segunda dose, a gente já justifica toda a gente comemorar uma tecnologia que pode dar certo para uma dose só. Se ter duas doses, significa que um planejamento estratégico para a segunda dose, armazenar a vacina para uma segunda, ou produzir vacina, ou importar doses adicionais, quando você tem uma logística de fazer a campanha, então, a gente pensa, e na prática, ter uma vacina de dose única, a gente vai pular todas essas discussões que a gente está tendo essa semana, com as duas tecnologias aprovadas, que estão emergencialmente no Brasil, que é a Oxford e a Coronavac. Então, a logística fica um pouco mais fácil, do ponto de vista do planejamento estratégico das campanhas. Doutor, o senhor está acompanhando, vou repetir mais uma vez, os testes aqui no Brasil, existe já algum tipo de discussão, de pedido para que a Anvisa libere o uso emergencial dessa vacina no Brasil? A gente ainda não chegou nessa fase de conversa, qual é a possibilidade de que a gente tenha essa vacina o quanto antes aqui no nosso país? É uma possibilidade muito real, porque agora a gente tem essa publicação, esse dado com relação à eficácia, é um estudo que foi feito no Brasil, incluído os montados brasileiros, a Anvisa determina que prova que seja submetida a aprovação em caráter emergencial, ela tenha sido estudada no Brasil, então, tem muitos fatores que colocam essa possibilidade da submissão à Anvisa para aprovação emergencial, então, a gente vê isso como completamente deve acontecer isso, e a gente pode pensar na possibilidade de ter uma terceira vacina no Brasil, se isso vier para acontecer, se for aprovado, para a gente compor o nosso esquema de plantel de vacinas para o Brasil, ter mais uma possibilidade agora, pensando nesse esquema de dose única, e de uma vacina que tem eficácia para forma grave, o que as outras também têm, então, soma-se mais uma vacina, que apesar de a gente não ter muitos dados de taxa global ainda, isso vai ser melhor desmiuçado nos próximos dias, esse dado preliminar relacionado à taxa de gravidade, diminuição de óbitos, de internações, é bem importante.